A frota de motocicletas em Volta Redonda deu um salto. Em 2008, pouco mais de 11 mil motos circulavam pelas ruas. E neste ano, já são quase 14 mil e 500 motocicletas. Com tanta gente andando sobre duas rodas, o inevitável aconteceu. Aumentou também a quantidade de acidentes na cidade. Em 2011, foram registrados nos últimos cinco primeiros meses do ano, 136 acidentes. No mesmo período deste ano, foram 316, 180 colisões a mais. Os próprios motociclistas reclamam das atitudes de alguns colegas no trânsito. Atenção, né? Basicamente, atenção. E cuidado. Sempre ter muito cuidado, porque moto, primeiro que eles não nos veem, né? Os carros, é difícil ver uma moto. Eu, como motociclista, eu não faço isso, não, assim, desrespeito ao trânsito, não. Mas eu vejo muitos que abusam também, viu? Mesmo com as constantes fiscalizações da Guarda Municipal, a quantidade de motociclistas sem habilitação ainda é grande. O despreparo leva à imprudência e aos acidentes. A gente verifica, sim, a ocorrência de inúmeros condutores que são abordados e não portam a carteira de habilitação. E isso é um fator também relevante no número de acidentes. Pela primeira vez na história do país, a taxa de mortalidade por acidente com motocicletas superou a de pedestres e de automóveis. Esse resultado significa muito mais que o aumento do gasto no Sistema Único de Saúde, mas também a vida de quem só tem um capacete para a sua proteção. O que a gente orienta é que, presenciando o acidente, presenciando o evento, a pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é telefonar para o 192, que é o número nacional para atendimento, para que uma ambulância chegue ao local e dê esse atendimento. Para manipular esse paciente, tem que ter um treinamento específico para isso, porque muitas vezes aquele paciente pode estar com uma fratura de coluna, mas sem estar com a medula lesada. E essa manipulação de uma forma inadvertida pode causar uma sequela, o paciente pode ficar até paraplégico.